O drive de testagem funciona no estacionamento da sede da Cacemes, na rua Antônio Maria Coelho, em frente ao Parque das Nações Indígenas. Como o atendimento é com hora marcada, não há fila de espera. Foram montadas três tendas com capacidade para realizar até seis atendimentos simultaneamente. Por dia serão ofertados 800 testes rápidos de antígeno para a Covid. Podem fazer o exame pessoas acima de 12 anos, sintomáticas ou assintomáticas que tiveram contato com casos positivos. O agendamento deve ser feito pelo site da Secretaria de Estado de Saúde. Mas quem tentou fazer neste sábado pela manhã já não encontrou vaga para o final de semana. Em 18 unidades de saúde da capital, hoje tem plantão de testagem para a Covid até às 5 da tarde. O centro de testagem, que fica na rua Barão do Rio Branco, no centro, também está aberto e funciona até às 5 e meia da tarde.